Cheguei, vocês viram os preços aí? São esses daí, ó. Boletim Web Rádio Verdão, escrito e falado por mim, Amilto Efizema. Hoje, dia 23 de 1 de 2024, 10 horas da manhã, 10h45, esses são os ingressos. Todos os ingressos agora, todo mundo pode comprar, não é só só se o torcedor foi liberado para todos já comprar esses ingressos para o jogo Palmeiras e Inter de Nimeira. A porfia será realizada amanhã, às 21h35, quarta-feira do dia 24, e o pau vai torar. O preço é esses daí que vocês estão vendo aí, ó. Dá uma olhada, o gol norte é 70 pau, o gol sul sem cruzeiro, a central, a central leste, 130, a central oeste, 150, onde fica a turma do Amendoim lá xingando o Abel Ferreira, o gol sul, noventão, superior leste, superior oeste, também 90 pau. Então, é esses os ingressos do jogo do Palmeiras. Cara, Palmeiras e Inter de Nimeira, esse time aí também já deixou a gente bem chateado já, né, que, para quem não lembra, foi esse time aí que ganhou a gente em 86. Ah, se vão lá quase 40 anos, mas toda vez que a gente pega esse time aí, é de encher os Pacoval. O Palmeiras só perdeu sete vezes esses Lazarentos. Lazarentos, no bom sentido, eu estou brincando, nada de levar para o coração. Mais uma delas foi um gol do Kitta e do Tato, que tirou o título nosso. O Palmeiras, quem fez o Palmeiras foi o Amarildo. Eu estava nesse jogo, um dia eu mostro o ingresso para vocês. Então, o Palmeiras, que vai encontrar o Emerson Santos, o Gabriel Amorim do lance, lembrou muito bem, vocês lembram do Emerson Santos, jogou de zagueiro, arrancou uma bola aos 37, 38 minutos do segundo tempo contra o River Plate, ele jogará contra a sociedade esportiva Palmeiras. Ou não, que ele veio do Atlético-Guaniense agora, vamos ver como ele vai estar. É bom jogador, mas no Palmeiras é outro nível. Cara, então os ingressos já estão havendo, preço esse daí, parte de 70 conto no Gol Norte, apesar que vai ser reduzido, o estádio do Palmeiras vai caber aproximadamente 30 mil pessoas apenas, porque tem o palco lá atrás, e quando tem palco diminui a lotação da sociedade esportiva Palmeiras, do Allianz Parque, mas eu confio plenamente no Palmeiras. E os dois titulares voltaram a integrar o grupo, o Gabriel Menino e o Piqueires. Vamos ver como o Portuga vai montar o time para mais esse jogo aí. É um jogo que pode contar aí, é bom a gente começar a ter boas participações, afinal de contas daqui 10 dias aí, 10 dias, 11 dias, teremos o grande jogo aí, afinal, contra o São Paulo da Supercopa. Então é isso daí, os ingressos estão aí, a parte de 70 conto, o mais barato é 70 pau, o mais caro é 150 cruzeiro, e é isso aí. Quem tiver afim, isso daí é os preços populares, viu? Não fica pensando que vai ficar mais barato, não, porque eu acho muito difícil ficar mais barato do que isso daí. Aí vamos supor, você paga 70 pau, come um lanchinho, se for de condução vai gastar uns 10 conto de condução, gasta uns 110 reais para você assistir um jogo aí, e será que é caro? Será que é barato? Eu não sei, eu não sei o tamanho do seu bolso, mas o preço é esse aí. E quem for, boa sorte, que assista um bom jogo, com uma vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ó, e se o Rafael venha marcar três gols, ele empata com o Dudu na artilharia do século. Será que ele vai chegar? Será que os árabes vão levar ele antes? Tomara que não, né? Esses árabes também estão enchendo os Pacová para levar jogador bom nosso, hein? Grande abraço a todos e até a próxima Avante Palestra! Os preços estão aí, hein? Ah, esqueci de falar, desculpa! Inscreva-se no canal de cortes do Web Rádio Verdão, inscreva-se no canal do Web Rádio Verdão, e se possível seja membro. Me siga no TikTok e no Instagram também. Arroba Amil Tefizema. Lembrei! Tchau, tchau!